bora que bora tá aí a vez de adote a outra versão adote de turismo esse na linha de timbó santa catarina para santo andré são paulo via rodogradua do tietê santo andré era grande são paulo abc no caso ele passa uma sombra do campo são caetano estamos saindo ali enquanto isso uma penha de curitiba para são paulo o simileito e cama e aqui é para que o entran vou filmar aqui o desembarque uma cebola bora que bora tá lá curitiba campinas 2359 real expresso na fora a linha da expresso transportes agora da real expresso filmar o g6 da entran é que é mais raridade mais só do disto né eu errei as palavras aqui meu deus e já saindo já o anabara expresso da um corte aqui que tá chegando aqui o continental mandou para pequim aqui é e de quebra aqui o fluxo do adamantina aqui chegando do janeiro para santo paulo e logo em seguida uma joia rara aqui da cambuí e e a nova itapemirim viu são paulo vou tentar mudar aqui o anulo agora que só para testar um pouco aqui como ficaria um pouco próximo a entrada beleza só pegar esse round aqui de ônibus chegando mais outro mirim 76 ah ensino de viagem de são paulo para o rio outro bonitinho não dá pra ver que linha aqui é tentada na edição é no paranau agora dois planaltos deixa eu testar lá na próxima entrada pra não ficar tesourando aqui algumas narrações que eu queria ver aqui a origem mas tá meio difícil por enquanto esse horário aqui tem bastante embarque no carro vamos em cortes só pegar esse aqui manobrando pra estacionar ali no desembarque encostar a gente vai lá na entrada pra tentar pegar de frente o que está ali agora só deixa eu ver não dá pra ver o que é que está perdão penha rio janeiro rio janeiro rio grande eu acho tá chegando bastante carro agora e ali é a fila do embarque mariana de mariana para são paulo é um expresso é um expresso quer dizer útil na verdade útil atibaia deve ter chegado de viagem chegou de viagem vem aqui do rio vem aqui do rio para são paulo aqui do rio o bb e aí agora partiu ali na marginal filmar pouco da chegada ali na cabine antes de filmar esse primeiro águia breca do dia pra nós logo em seguida ali também o o bebê da andorinha meio que está cortando aqui tudo com a andorinha de curitiba para são paulo 2349 o águia branca do rio janeiro para são paulo porta para 18 porta para 18 vou embarcar aqui o chinkwick gypsy sei lá o teletubbies aqui da o nubank na verdade da penha pintou a nubank da penha vamos lá ouro 6 eita e voltamos já vou testar aqui se eu pisar um pouco mais frente aqui ou um metro daqui mas se você quer falar não pode não não pode não não importa a contraluz essa parte esqueça de se expor hein o sol nasce do leste infelizmente de frente aqui o sol está batendo ou melhor tentativa de sol muito vento também só que acho que é bumenal é também demorou um pouquinho para poder pegar aqui o ônibus o ônibus bom galera infelizmente com o motor sem microfone de lapela ali está ventando bastante e está contra luz não é caso que o o nosso oeste aí está bem de frente aqui pra gente aqui já está mais de boa então hoje eu improviso aqui os testes pra outros ali os feedbacks da posição que vocês acharam aqui vou testar também na saída do Deca Coco na saída no ponto ali em pouca frente ali da o batalhão da polícia ali né um vídeo antigo aí que vou deixar na descrição pra vocês assistirem e avaliar né o passado e o presente como está né a diferença olha o não sei se você quer 1.200 deixa eu ver não é 1.200 aqui de 8.200 da nova aí da primeirinha tentar puxar aqui 7.30 calma em Patinga Menagerais esse é o 30-136 logo em seguida não dá pra ver qual a origem desse do doce mas deve ser o Ali Paraíba no São Paulo Rio da Vida aqui Rio São Paulo é acho que só o Toco né só o ônibus baixo no caso o VIX 2024 empresa Cruz agora é só a cometa meu Deus Jundiaí começando a viagem Jundiaí só que não dá pra ver perdão já o DD aqui da Miu do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro uma pintura que combina com qualquer modelo de ônibus catarinense catarinense de Brusque Santa Catarina para São Paulo e ao lado ali meia-noite luz quebrada parece não não é verdade está aterrado o e a a a a a a a e a E esse paráquio, qual você viajava? Qual empresa? Qual busão? E o Rio para São Paulo. Meia noite 25. Deixa eu dar um corte aqui que o Nova Eta Pemirim está querendo sair. Deixa eu dar um corte aqui. É isso aí, acho que vai ter mais uma parte talvez. A meta ultimamente aqui no canal de fazer vídeo é na média de 20 a 30 minutos. Gostou ali o OPD, né? Agora é essa pela aqui para sair e desembarque. Ou encostar no caso, né? Porque a JCA dá preferência para lá na frente. E a Penha também. De Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, para São Paulo, via Campos, via Macaé. Não encostou, já está saindo aqui o G8, um G8. O carrinho aqui da Nova Eta Pemirim, Suzantur. Essa pessoa querendo a apelida de Miriam. Agora o vento está forte, meu Deus. Só essa rodada aqui. Eu vou lá na saída testar o ângulo que eu falei para vocês, tá? Pela falta de vaga. E aí eu vou encostar bem na pontinha aqui também. Minha um. Cadê o joelhinho também que está querendo sair? Vamos ver se vai dar espaço. Bom, pela conta aqui. E na entrada já deu, acho que meia hora de vídeo. Então, talvez seja a primeira parte. Na saída eu vou testar lá para ver como está a questão da segurança e o ângulo que eu estou pensando em fazer, né? Mas já, obrigado pela sua presença. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. Não esquece o seu like, comente, compartilhe. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se possível, já se inscreva, ative o sininho. E bora que bora. Vamos aos 70 mil. E abriu um solzinho agora, hein? E esses embarca aqui são das plataformas de 73 até o 89. Imagina quando for feriadão e tudo mais, né? Vamos tentar gravar esse ponto aqui na próxima oportunidade. É isso aí. Fui que fui. Fui que fui. Fui que fui. 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 Fui.